Que também é uma canção muito antiga, também é uma canção muito antiga, é minha versão mais popular. Minha versão mais popular. É a versão dele mais popular. Bom, muito obrigado. La Tempranera. Minha versão mais popular. Minha versão mais pura, tristeza oscura, frágil amor que não nos supera retener. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance. Lloro amargamente aquel romance. Amém. 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 Obrigado.